O novinho na intenção É o Tony Lima pra bater no paredão Só tô louco, tá aqui, animada Só tô louco, tá aqui, animada E tu me chama de cachorro, eu tô botando A tua checa novinha, tu bota o bicho Toma, toma, toma essa Então fode, vem, faz do jeito que quiser Só sei que eu tô botando, tá gostando, né? O novinho na intenção Cheio de tesão, com ele é só botadão Falei, não aguento não, que é só colô Catinha devagar na pepequinha Só colô, catinha devagar Que é só colô, 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 colô Catinha diva, 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 diva Devagar na pepequinha Só colô, catinha devagar na pepequinha Só colô, catinha devagar RG Produções, tamo junto, tamo junto Vem, no beat Isso que é foda, né? Só colô, catinha devagar na pepequinha Só colô, catinha devagar E tu me chama de cachorro, eu tô botando A tua checa novinha, tu bota o bicho Toma, toma, toma essa Então fode, vem, faz do jeito que quiser Só sei que eu tô botando, tá gostando, né? O novinho na intenção Cheio de tesão Com ele é só botadão Falei, não aguento, não Que é só colô Catinha devagar na pepequinha Só colô, catinha devagar Que é só colô, 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 colô Catinha diva, 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 diva Devagar na pepequinha Só colô, catinha devagar na pepequinha Só colô, catinha devagar O novinho na intenção Veme no beat Isso que é foda, né? É o Tony Lima pra bater no paredão